Há cinco anos, o Alain perdeu os dentes da frente. Pauta de tratamento, falta de condição financeira para fazer tratamento e foi piorando, aí foi tendo um ponto de ter que extrair. Em menos de duas horas, recebeu uma prótese que deixou o sorriso novinho em folha. Natural. Parece que são seus mesmo. É meu. É mesmo. Mais de 100 dentistas voluntários se reuniram no projeto que acontece há mais de cinco anos. A intenção de todo mundo estar aqui é ajudar, ajudar o próximo, ajudar naquilo que a gente consegue. E como a gente é dentista, sabe que um tratamento odontológico tem um custo muito alto e nem todas as pessoas vão conseguir ter acesso a esses tratamentos, a gente consegue doar um pouquinho do que a gente consegue fazer, do que a gente sabe fazer, levar um pouquinho de sorriso e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Dessa vez, cerca de 400 pessoas foram atendidas pela missão sorriso com prótese dentária, extração de dentes, limpeza, restauração e canal. A gente sempre teve a vontade de tirar a dor do paciente, de ter a qualidade de saúde para o cálculo. Mas não só tirar a dor, mas devolver o sorriso. Porque se eu tirar a dor, eu não devolvo a dignidade. E a pessoa sem sorriso hoje, ela não tem dignidade para arrumar um emprego, ela não tem dignidade para ter a socialização. A Franciele veio cuidar do sorriso dela e também da filha, de 8 anos. O que é que vai ter que fazer nela? Vai ter que fazer uma extração e vai ter que fazer 3 extrações e 2, parece que 2 restaurações. Enquanto aguardam a confecção das próteses, as crianças podem brincar. Teve café da manhã e até almoço. Estou com uma equipe aqui de mais ou menos umas 8 pessoas ajudando para esse almoço. Nós já servimos um café da manhã, que é o café, um leitinho queimado e o pão com manteiga. E aí eles vão ter o atendimento, passa por uma triagem. Então a gente precisa alimentar eles bem para conseguir ficar o dia todo nos atendimentos. A gente costuma mostrar aqui no jornalismo da Record mutirões para pessoas que precisam cuidar da saúde. Ali elas passam por consultas médicas, exames laboratoriais e de imagem. Mas todo mundo que está aqui hoje está cuidando da saúde da boca. É porque quando a gente está com os dentes fortes, a gente consegue se alimentar melhor, conversar melhor. E claro, né gente, sorrir melhor. Tem um sorriso mais bonito. Um bom sorriso abre portas, viu? O marido da Letícia foi atendido na última edição do projeto. Ele perdeu parte dos dentes e mal conseguia sorrir porque tinha vergonha. Ela esteve no evento para agradecer, já que agora está tudo diferente. Hoje ele é outra pessoa. Hoje era o sonho dele, era arrumar os dentes dele e ele conseguiu, graças a Deus, através do pessoal, do projeto. E tanto ele quanto eu, toda a família ficou feliz. Para mim é... A missão sorriso só trouxe felicidade e alegria mesmo. É sorriso para todo mundo. Sorriso de verdade. Com certeza. Com certeza.